Bom, bom dia para meus seguidores, bom dia para minhas redes sociais, bom dia para todo mundo que vive em cima da sua terra, que Deus possa abençoar o dia de hoje, tá entendendo? Bom galera, hoje eu quero mexer na questão de tudo, entendeu? Não sou nenhum sábio, não sei mais do que ninguém, o que eu sei é o que eu vejo, o que eu sinto que tá acontecendo no mundo, tá entendendo? Bom galera, vocês sabem que a natureza tem muito a ver com a gente, tá entendendo? Que cada vez que a gente mata um rio, o rio vem matar os filhos e os nossos netos, tá entendendo? Eu que não tenho neto, mas espero que vocês tenham, e vocês não vão querer ver o dia da manhã pior do que os de hoje. Segundo, questão lixo que eu quero falar. Eu moro na cidade pequena, quanto eu tenho vergonha de ver o lixo na rua, Mas sei que não é só ela, é várias no mundo, tá entendendo? E as pessoas mexem muito com esse negócio de prefeito, prefeitura, mas não é o caso da minha cidade aqui, tá entendendo galera? O carro passa todo dia, cata o lixo, simplesmente o lixo não dá o meu lugar certo, então é culpa do prefeito, não. É culpa da população, é culpa da população, tá me entendendo? Pelo menos nesse aspecto que eu tô falando. Segundo, eu acredito que as empresas grandes que vendem produto com as suas embalagens, elas teriam que achar uma forma de vender o produto pra que a embalagem voltasse pra ela, pra que ela fosse pra reciclar, e é muito simples galera, vai comprar uma geladeira R$ 2.100,00. Parzeiro, dá um desconte de R$ 20,00 e faça com que esse lixo volte pra que ele seja reciclado, porque o que eu mais vejo nos rei é pneu, garrafa, não tô falando só de uma empresa ali, é de todas, tá entendendo? É a garrafa ali do parceiro. Pegou um pneu na rua, o pneu é da Piré, é de ar, chuvou, faça com que as empresas sejam culpadas por isso, faça também com que o dono do carro também que jogou fora sejam culpados por isso, agora que esse pneu não pode continuar na natureza galera. Ou então, caso contrário, vocês vão ver os filhos de vocês passarem sufoco, vocês vão querer isso pra vocês mesmos, vão querer se dar bem e ver os filhos de vocês se lascar, é isso que vocês querem, tem que continuar do jeito que tá, tá entendendo? Agora, nós temos que ter uma, resolver o problema do lixo, entendeu? Porque se tem catador, eu não vejo catador de lixo, tá me entendendo? E o lixo é o que, primeiro vamos resolver o negócio do lixo, depois nós entra nas outras partes, porque tendo lixo não tem esgoto, vocês sabem disso, entendeu? Hoje eu vejo o rio, hoje em dia é cano jogando pra dentro de gordura, é fossa jogando pra dentro, tem até gente que faz fossa no leite do rio, tá me entendendo? Porque não tem uma fiscalização, entendeu, completa, mas não quer dizer também que as pessoas também são culpadas e não são, porque tem coisas que a prefeitura tem que fazer a parte dela pra funcionar, se ela não fizer fica difícil, tá entendendo? E acabar com esse orgulho bicho, tá entendendo? De que dinheiro é tudo, que dinheiro não é tudo, dinheiro é bom, resolve, mas dinheiro não é tudo, mesmo você tendo tudo, tu tem 80, 100 anos pra viver aqui, vai pra casa do cacete, tá entendendo? Aí, o que que acontece? Quem fica no sufoco é quem fica. Eu não tenho família, não é questão que eu sou, que eu não quero ter família não, eu nunca quis ter família, porque eu sabia que se pobre no Brasil, tendo uma família, passasse o foco, tá me entendendo? E também via que do jeito que tá também, pra mim deixar uma família também, entendeu, não valia a pena, tá entendendo? Posso até ser que hoje mude, entendeu? Que eu queira construir uma família, tá me entendendo? Mas se não mudar, galera, fica difícil, tá me entendendo? Porque o que eu sofri, não quero que eu sofra o que eu sofri, não, tá entendendo? Porque os homens de 40, 50 anos, 60 anos, ninguém vai arrumar esse mundo não, passeio. Quem vai arrumar o mundo, vai jogar a gente que queira trabalhar de 25 anos pra baixo, tá ligado, passeio? Tirar quem tá aqui e não resolve e botar quem resolve. Então se a galera que é nova não tomar as providências, passeio, vocês não vão criar o filho de vocês legal não, cara. Caso contrário, vocês vão ver morro caindo por cima de casa, morro desabando, cidade alagando, tá entendendo? Que hoje no Brasil tá assim, as cidades não suportam as chuvas, pelo menos é o que eu já venho reparando uns 12 anos atrás, que as cidades tão se alagando, tá me entendendo? Pra você que pode correr quando a cidade tá se alagando, é fácil, pô. Agora eu quero ver tua mãe, se ela não puder andar. Você tem que salvar e aí? Tá me entendendo? Quem é que a água vai prejudicar? Quem é aleijado? Gente que tá de cama, tá me entendendo? Porque quem tem perna corre, tá me entendendo? E vocês sabem que não vai melhorar, o saneamento da cidade não tão bom, entendeu? A tendência é mais tragédia. Ou então só Jesus, tá me entendendo? Pra dar um jeito, porque se o homem da terra não tá mais jeito, muito parceiro, os senhores estão aí, ó, há mais de 50 anos estudando aí o clima dos países aí, tá me entendendo? Vocês sabem que o mundo é uma geladeira, tá me entendendo? Eu digo que o mundo é uma geladeira porque o mundo tem o sol, a geladeira tem a luz. O mundo tem o polo norte, a geladeira tem o congelador, tá me entendendo? O mundo é uma geladeira, quando o motor pifar, parceiro, não tem conselho, na geladeira tem conselho, mas o mundo não tem, tá me entendendo? O mundo não tem. Então, se queremos viver mais tranquilo, deixar algum negado pros filhos, netos que vão vir, parceiro, cuidar da natureza. O caso contrário, vai ver muita gente chorando, entendeu? Quando a mãe tiver no caixão, quando o seu filho tiver no caixão, quando a mulher tiver no caixão, todo mundo vai chorar, tá me entendendo? Porque é isso que tá acontecendo. E lembre que cada vez que mata um rio, o rio vem matar os seus netos, tá me entendendo? E já tem muito rio morto, tá me entendendo? Então, espere que o pessoal tenha consciência, tá me entendendo? Que uma hora vai partir mesmo, e aí... A pessoa fala, ah, não acredita em Deus, não acredita não, pô, não acredita em Deus, não, não. Então se mata, pô. Entendeu? Como é que eu não vou acreditar numa coisa que eu fui ensinado pra aquilo? Agora, parceiro, se Deus não existe, paciência. Mas eu acredito em Deus, entendeu? Quem não quiser acreditar, eu aceito. O cara aceita no diabo, vai ser, ué... Eu digo que pico no diabo, mas eu sou Deus. Espero que todo mundo pense também assim. Não é obrigado a concordar comigo, entendeu? E é isso aí. Primeiro é o lixo. Depois, a gente vê outras coisas.